O capítulo de hoje explica quem é o autor do livro que estamos estudando. Esdras foi um escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedirá. Os primeiros versos mostram que Esdras realmente pertencia à linhagem sacerdotal de Israel. Depois é explicado que ele era um profundo estudioso das Escrituras Sagradas e que Deus o havia abençoado em meio à sua dedicação. O próprio rei Artaxerxes reconhece sua fidelidade e competência ao lhe enviar a Jerusalém para continuar a obra de Deus, que incluía ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém, como diz o verso 27. Sendo um genuíno estudioso das Escrituras, Esdras não vivia apenas acumulando conhecimento. O capítulo diz que ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O que ele buscava permanentemente era aprender para poder ensinar. A vontade de Deus era a sua prioridade. E por isso o Senhor escolheu como guia espiritual de seu povo naquele momento crucial para a nação. Depois de falar de Esdras, o capítulo então menciona o decreto de Artaxerxes. Esdras poderia voltar a Jerusalém com todos os judeus que quisessem segui-lo e receberia recursos e privilégios para que o serviço do templo continuasse da melhor maneira possível. O rei conheceu a sabedoria do Deus de Esdras e ordenou que a lei do Senhor fosse o padrão legal em Jerusalém. Diz o verso 25. É notável como um coração disposto a aprender e a ensinar a vontade de Deus pode abençoar tantas pessoas, alcançando até mesmo as autoridades constituídas. Esse episódio foi muito além de um decreto comum. Ele é o ponto de partida para as profecias das 70 semanas de Daniel 9,25 e das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. As duas referentes ao Messias de Israel, que viria para morrer pela humanidade e depois iniciaria um processo judicial no céu, que precisa acontecer. O capítulo termina mostrando que Esdras não achava que havia voltado a Jerusalém por causa de seu conhecimento ou de sua capacidade. Ele deu toda a glória a Deus. Era a boa mão do Senhor, que estava conduzindo tudo. Hoje o Senhor está chamando você para valorizar mais o aprendizado e ensino da sua palavra. Ele tem muitas bênçãos para aqueles que procuram entender a história do seu povo e buscam obedecer aos seus mandamentos. Esdras não foi chamado por algum talento especial. Ele, propositadamente, se entregou a Deus em dedicação ao serviço de sua palavra. Que neste dia, no dia de hoje, você renove o seu compromisso de fazer o mesmo. O compromisso de obedecer a palavra de Deus e seguir a sua vontade. Ótimo dia para você e sua família. 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 Obrigado.